Emílio Santos Divulgações Ela acenda pros caras de mal Que já sabem da conduta Ela acenda pros caras de mal Que já sabem da conduta Então o Sina faz a posição Naquele pique na coreografia Então o Sina faz a posição Naquele pique na coreografia Pesado Se eu lendo com o amor Eu cansei amor Então acenda Se eu lendo com o amor Eu cansei amor Então acenda Se eu lendo com o amor Senta de passar Vai mexendo sem parar Rebola gostoso assim Senta de passar Vai mexendo sem parar Rebola gostoso assim Ela acenda pros caras de mal Que já sabem da conduta Ela acenda pros caras de mal Que já sabem da conduta Então o Sina faz a posição Naquele pique na coreografia E o Sina faz a posição Daquele pique na coreografia Pesado Se eu lendo com o amor Porque eu sei amor Então acenda Então acenda Então acenda Então acenda Vai! Eu lendo com o amor Porque eu sei amor Então acenda Então acenda Então acenda Então acenda Então acenda Então acenda Se eu lendo com o amor Então acenda Então acenda Então acenda Tchau 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 Tchau